Chegando com mais informações importantíssimas para aposentados e pensionistas do INSS com relação ao seu pagamento. Então tem pagamentos liberados, eu vou dar todos esses detalhes aqui e quero falar para vocês de um assunto que está repercutindo o Brasil inteiro. Eu estive em Brasília há poucos dias e tenho informações preciosas para passar para você, para você sair das dúvidas, para você saber como vai ficar esse 14º salário, sobre os pagamentos liberados essa semana que eu quero contar para vocês, quem vai receber, como vai funcionar tudo isso. Se você tem essas dúvidas, esse é o vídeo certo para você ficar sabendo de tudo. Se você for aposentado, pensionista ou tem pessoas na família que são, eu já convido você para você assistir esse vídeo até o final e para você não perder mais dinheiro por falta de informação. Faz que nem todo mundo está fazendo, você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. O que as pessoas estão fazendo é se inscrever aqui nesse canal. Então aperta aí o botão do inscrever-se, ative o sininho de notificações porque eu vou sempre estar informando e acima de tudo lutando por todos vocês. Se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e eu criei esse canal para defender o aposentado e o pensionista brasileiro, para trazer mais direitos e lutar por todos vocês. Então se você gostou desse canal, já chega chegando, eu tenho várias informações aqui importantíssimas para vocês que vão afetar o seu bolso. Vou falar sobre pagamentos liberados também e quero começar falando aqui com uma notícia que não é muito boa, mas você tem que ficar sabendo porque eu gosto de falar a verdade para todos vocês. E essa primeira notícia com certeza vai impactar o seu bolso, vai impactar o bolso da sua família, porque os bancos já estão pressionando aí por aumento nos juros do consignado do INSS. E é isso mesmo que você acabou de ouvir, meus amigos. Os bancos agora têm feito pressão para aumentar os juros dos empréstimos consignados do INSS. Ou seja, apresentaram ao CNPS, Conselho Nacional da Previdência Social, uma proposta agora para elevar as taxas máximas em até 19%. Ou seja, esses 19% é claro que não é um mês e eu quero explicar para vocês o que está acontecendo agora. Porque as instituições pedem que os juros máximos cobrados nos empréstimos subam dos atuais 1,8%, que é a taxa máxima que pode ser cobrada por bancos e financeiras hoje em cima do aposentado, para 2,14% que no passado o aposentado já pagou essa taxa de juros. Ou seja, há um mês essa alta aí de 18,9% e já a taxa do cartão de crédito hoje também poderá aumentar, minha gente, então aproveita aí, você que está assistindo esse vídeo aí, o cartão do crédito consignado, ou seja, ele pode ser retirado agora e é cobrado no máximo 2,7% ao mês os juros mensais do cartão de crédito que podem chegar agora aí a 3,06%. Então é uma alta de 13% ao ano para os aposentados e pensionistas do INSS. E essa intenção aí é colocar os novos limites em votação na reunião no próximo dia 25 para começar a serem aplicados aí por bancos e financeiras. Então você que está assistindo esse vídeo, estava precisando de dinheiro, está apertado aí, quer pegar os juros mais baratos antes que suba, é claro que eu quero dar uma oportunidade para você na João Financeira, para conseguir os menores juros, não ser passado para trás antes que suba, antes que mude. Então vou colocar o WhatsApp aqui, que é o 5433243284 da João Financeira. E é claro que a gente tem essa previsão de subir de juros e dá para aproveitar enquanto não sobe, porque os bancos já estão pressionando sobre isso. Eu quero passar aqui informações para vocês aqui que são boas, é claro que eu tenho que deixar sempre vocês atualizados aí do que está acontecendo, falar sobre pagamentos liberados, falar do 14º, mas já coloca aí, você que está no comentário aí, qual a sua cidade, qual a sua região. Vou falar o seu nome aqui e se você gosta dos nossos vídeos. Coloca aqui a sua cidade, o seu nome, se você gosta dos nossos vídeos. Eu quero falar para vocês aqui essas informações e trazer para vocês tudo o que está acontecendo com notícias diretamente em Brasília. Então eu tenho uma novidade muito boa a passar para vocês aqui sobre o 14º salário, minha gente. Quero mandar um abraço carinhoso aqui para a Roseli Martins, disse que está lá com o Otacílio Costa, lá de Santa Catarina Lages. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que é de Fortaleza, também está aqui o pessoal de Pernambuco, a Vera Lúcia, a Leidiane, a Ivone, lá do Tocantins, minha gente. Quem gosta de notícia boa aí, vai colocando aí a sua cidade, vou falar o seu nome. Aperta o botão do like, eu vou soltar aqui, gente. Aguenta aí uma notícia muito boa para você, gente. Vai apertando o botão do like quem está gostando aí. Pessoal, a Regiane Pascoal, lá do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para o Sebastião Francisco da Silva. É lá de Formosa, Goiás, e todos os dias ele assiste os nossos vídeos. Muito obrigado. A Simone Reis também está aqui. Vamos ver quem mais está aqui. A Eliette Vieira, lá do Ceará também. O Germano Almeida, lá de Cuiabá, gente. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. É claro que eu vou falar do 14º, mas, gente, o que está acontecendo? Não dá para mais admitir também, né? Porque o preço do litro da gasolina sobe pela sétima vez seguida. Sétima vez seguida o preço da gasolina sobe. Tem lugares aí que já está passando de R$7,00 o litro do combustível. Então, é muito aposentado, muito pensionista que sofre, não só com o preço da gasolina, porque isso é um dos exemplos do que está acontecendo aqui no Brasil. Sobe o preço da gasolina. Sobe o preço dos alimentos que não está sendo divulgado tanto quanto estão se preocupando com o preço da gasolina. porque, queira ou não, você sabe muito bem que o que alimenta as pessoas, o que sustenta aí a milhares de pessoas é arroz, o feijão e os alimentos que vêm na sua mesa e que vêm subindo. Só que só o que não sobe, minha gente, só o que não sobe o suficiente é o seu salário. Você concorda comigo? E é justamente por isso que esse 14º salário é necessário e eu digo mais para você. Essa notícia boa que eu vou trazer agora para você, você vai ficar feliz, mas nós temos que lutar pela dignidade dos aposentados. Já tem um projeto de lei para melhorar o salário dos aposentados e pensionistas aí, para ser um aumento separado e eu quero contar para vocês nos próximos dias, por isso que eu quero ver você inscrito aqui no canal, para atualizar você, porque eu quero trazer informações, mas gente, trazer informações não sustenta ninguém. Tem que ser aí um diferencial, tem que acontecer as coisas, tem que lutar por mudança. Se você quer isso, gente, para você, para a sua família, coloca aqui no comentário se você concorda comigo, aperta o botão do like, eu vou trazer aqui a notícia do salário mínimo para vocês aqui, a última novidade sobre o salário mínimo de vocês e eu quero entrar no que mais importa para todos, que é essa dúvida cruel aí. Do 14º salário sai, não sai, você quer uma definição sobre isso? Então acompanha esse vídeo que você vai saber da verdade, minha gente. Olha só, o salário mínimo agora dos aposentados, que foi reajustado mais uma vez por a estimativa da inflação subir agora de 10,04%. Então esse último índice nacional de preço do consumidor do INPC divulgou a última previsão da inflação e agora o salário mínimo dos aposentados pode subir ainda mais, ou seja, pode aumentar ainda mais e também o teto da Previdência Social vai ser impactado, minha gente. Você sabe que o salário do aposentado máximo hoje é de R$ 6.433 e vai partir aí para R$ 7.079. Então vai passar, vai passar de R$ 7.000 o salário do aposentado e do pensionista e aí o salário mínimo também com previsão de aumento e eu quero passar para vocês esses detalhes aí também para vocês. E aqui tem o índice aqui que já está sendo divulgado na tela também, aqui para vocês de R$ 1.200 que pode chegar aí em R$ 1.320, minha gente. Isso mesmo, R$ 1.320. Qual a sua opinião desses valores aí que estão aparecendo na tela para você? Coloca aí a sua opinião sobre o salário mínimo, aí eu já vou falar sobre o 14º salário e a última notícia que vai impactar a todos, que é muito boa também, é que o Bolsonaro acabou sancionando a lei que institui o auxílio gás aí que vai pagar R$ 50,00 bimestrais. O que é isso bimestrais? Vai pagar de dois em dois meses aí uma ajuda de custos para comprar o gás de R$ 50,00 e foi criado para diminuir o peso do custo do gás no orçamento das famílias pobres. É claro que isso ajuda, é claro que isso é muito bom e as pessoas para receber esse auxílio gás têm que estar cadastradas no Cade Úndico e onde você encontra todas as informações que eu trago aqui, se caso você ficar com alguma dúvida agora. Vou falar do 14º, então presta atenção, você pode pesquisar no Google Blog da João Financeira, todas as notícias que eu trago aqui em vídeos estão lá escritas para você, tem aí do artigo 29, tem sobre o auxílio gás, várias notícias sobre aposentadoria, você que foi injustiçado e está recebendo menos aposentadoria, acesse o Blog da João Financeira lá, é uma equipe de jornalistas que está aqui para ajudar você a ter acesso às informações e melhorar a sua qualidade de vida no Blog da João Financeira. Eu vou falar sobre os pagamentos liberados, eu vou falar sobre o 14º salário, minha gente, então acompanhe o vídeo aí para vocês que vai valer a pena a partir de agora, você que chegou agora, minha gente. Chega chegando, aperta o botão do like e segura a onda aí que eu vou contar os detalhes para vocês. Na questão de valores, a grande pergunta da maioria das pessoas também é da questão de valores, como vai funcionar essa proporção do pagamento do 14º salário, justamente que desde o início, quem está acompanhando aqui sabe que eu tive o caráter, eu tive a coragem de falar a verdade para vocês no primeiro relatório, quem está acompanhando sabe, pode colocar aqui se ouviu ou falar, que no primeiro relatório, minha gente, no primeiro relatório, que foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, pela Comissão de Seguridade Social e Família, a relatora Flávia de Moraes tirou o limite do 14º, que significaria que o quê? Que você que recebe o teto da Previdência Social, 6.433, receberia esse valor, e desde o início eu falei que ali já julgava-se teoricamente um problema, porque acreditar que um aposentado vai receber esse valor, que teoricamente não precisa, 6.433, quem já está recebendo isso aí não precisa de dinheiro, e eu falei desde o começo, e é claro que isso repercutiu, isso aí teve aí uma parte negativa e também uma parte positiva, a parte negativa é o que eu acabei de falar, que não iria ter dinheiro suficiente para isso, e a parte positiva que foi usada também como uma técnica de negociação com o governo federal, para jogar lá em cima o valor e aí baixando, mas e baixando para quanto? O projeto original, meus amigos, diz 2.200 reais, e por que eu estou falando para você com propriedade? Porque eu estive lá em Brasília, eu conversei com os deputados, eu conversei com a base do governo federal, que diz que realmente teria muita coisa que deveria ser mudada no projeto 14º salário, estive em reunião mais de duas horas com cada deputado, explicando por que o aposentado, por que o pensionista precisava, e foi me dito, detalhes que eu quero contar para você agora, que como estava o 14º salário, não iria aprovar de jeito nenhum, minha gente, se prepara aí, porque eu vou soltar a pancada aqui e falar a verdade para você, para você que não sabe o que é o 14º salário, que está começando a assistir agora os vídeos, é um projeto que foi criado para pagar para o aposentado, para o pensionista, para quem recebe auxílio doença, auxílio acidente e também auxílio inclusão, um salário extra além do 13º salário, e esses deputados me falaram que o jeito que estava esse projeto 14º salário não iria pagar de forma em hipótese alguma, o governo federal precisa apresentar as fontes de recurso, ou seja, da onde sai o dinheiro para pagar o aposentado, para pagar o pensionista do INSS esse 14º salário, é justamente esse discurso que eu conversei com vários deputados, foi apresentado em novas alternativas e que vai sair um novo relatório, e esse limite de valores, agora já vou ter essas informações para vocês, quero convidar você agora a assistir também o vídeo que eu vou passar às 13 horas, eu vou trazer mais novidades agora, eu tenho uma ligação agendada já com o deputado às 11, e às 13 horas eu vou trazer novidades para você sobre os valores, porque você quer saber quanto vai pagar, e a partir desse relatório que eu vou receber, que eu quero trazer para vocês, João, mas você disse nesse vídeo que já tem pagamentos liberados, segura a onda aí que eu vou passar essa informação para você também, sobre os pagamentos liberados que já tem aqui para vocês, tem muita gente que quer saber sobre isso, você tem alguma dúvida também, gente? Coloca aqui no comentário se você tem alguma dúvida aqui no comentário, eu vou responder algumas perguntas também aqui para você, para aproveitar e prestigiar você que está ao vivo junto conosco aqui, sobre o 14º salário, larga uma dúvida aqui, gente, larga uma dúvida, eu quero mandar um abraço aqui para a Evanilda Ferreira dos Santos, disse que eu só falo a verdade, muito obrigado, Evanilda, as pessoas que vêm aqui positivas no canal, eu gosto muito de ouvir as pessoas que nem a Evanilda, que largam positividade para que Deus abençoe a família delas também, e gente, prepara a onda aí, você tem que saber também agora, que nessa quarta-feira agora, é a decisão final do 14º salário, nesta quarta-feira agora, é a decisão final do 14º salário, na Comissão de Finanças e Tributação, já tem um acordo feito pelo governo federal, utilizando-se dos recursos, da onde vai vir o 14º salário, da onde que é pego esse dinheiro para pagar o 14º salário, é claro que, para o aposentado, para o pensionista, precisou um relatório muito mais robusto, precisou dizer tintim por tintim, e é diferente do Auxílio Brasil, você sabe muito bem, disse que não foi apresentado, fontes de recurso nenhum, mas, justamente, escutando os deputados, e é que a gente correu atrás, eu quero dar os parabéns, para vários deputados, eu não vou falar o nome de todos aqui, porque senão eu posso esquecer algum, eles nos receberam de portas abertas, e falaram coisas boas, e também coisas preocupantes, sobre o 14º, e eu vou vir aqui, de coração aberto, para falar a verdade para você, gente, ó, se não vai sair o 14º salário, eu já vou chegar na tua cara, e vou dizer, e agora, a real chance, que a gente tem na quarta-feira, de fazer a história, em nome do aposentado, pensionista, é muito grande, é muito grande, essas chances, porque, o relatório foi mudado, foi feito, de acordo, conforme, os deputados falaram, que tinham o contato direto, do Bolsonaro, e sou aberto, para dizer para vocês, que o Bolsonaro, tem interesse, em pagar isso, justamente, nas palavras, do deputado Sanderson, que teoricamente, e inicialmente, seria quanto, o 14º salário, ele falou, em todas as palavras, é de interesse real, do governo Bolsonaro, pagar um benefício, para os aposentados, e os pensionistas, visto que, seja colocada, as fontes de recursos, e por isso, a gente procurou, o relator, Fábio Mitigieri, que apresentou, na reunião, as fontes de recursos, e o governo federal, minha gente, que estava presente, na reunião, é claro, que representado, pelos deputados, da liderança, do governo, apresentaram soluções, das fontes de recursos, e nessa quarta-feira, está tudo alinhado, para aprovação, do 14º salário, nessa quarta-feira, agora, você que está assistindo, esse vídeo, você quer saber, sobre os pagamentos, liberados aí, gente, olha só, mostrar para vocês, na tela aí, presta muita atenção, gente, porque o que você, vai ver agora, tem muita gente, se enganando, volta para cá, um pouquinho, corta para mim, o que eu vou mostrar, para vocês aqui, tem muita, mas muita gente, se enganando, porque, ai, minha folha de pagamento, já virou, não dá mais tempo, aguenta aí, gente, aguenta aí, que eu vou mostrar para você, vou comprovar para você, o que eu estou falando agora, tá, olha só, esse calendário, que aparece aqui, que muita gente, diz, ah, minha folha de pagamento, já virou, eu não vou receber, os pagamentos liberados, começam no dia 24 de novembro, é claro, que tem que ficar, muito claro para vocês, no dia 24 de novembro, que começam os pagamentos, referentes, ao mês de novembro, do dia 24 de novembro, até o dia 30 de novembro, já vai estar liberado, o salário do aposentado, do pensionista, que recebe um salário mínimo, do final 1, até o final 5, ah, mas, já é, ali já tem pagamentos de dezembro, e ainda não está o 14º salário, minha gente, presta muita atenção, esse pagamento, que aparece no dia 1º de dezembro, que é ainda referente, ao mês de novembro, minha gente, olha só ali, do final 6, até o final 0, então, para você entender, a oportunidade, que a gente tem agora, nessa quarta-feira, vai dar tempo, de virar a folha, minha gente, e você pode conferir, esses pagamentos, no blog da João Financeira, pesquisa no Google Blog, da João Financeira, porque, os pagamentos de dezembro, começam que dia, minha gente, os pagamentos de dezembro, para encaixar, um 14º salário, claro que, se, der tudo certo, como a gente já está planejando, vai começar no dia 23 de dezembro, é ali que está, a folha de pagamento de dezembro, e para quem recebe, mais que um salário mínimo, os pagamentos serão em janeiro, só que ninguém está falando isso, ninguém está sabendo entender, interpretar a folha de pagamento, minha gente, então, muita atenção, o pessoal que vai receber, no início de dezembro, os pagamentos, é ainda, referente ao mês de novembro, então, não se desespere, não significa, que não deu certo, eu estou aqui, para falar a verdade, para você, eu vou trazer aqui, a questão de valores, minha gente, às 13 horas, eu quero muito, que você esteja aqui no canal, inscrito aqui, para entender, o que está se passando, para saber da verdade, eu estou lutando para você, para tentar garantir um benefício, mudar a história, é claro que tem mais pessoas, o Felipe, o Milton, o Sandro, que vão estar em Brasília, agora novamente, para pressionar, e para dar tudo certo, quero tudo.